Pode tirar para a gente... Tira a calça primeiro, tira bem, que você vai ter que colocar. É, você pode tentar. Não dá para dobrar o corpo, né? Não. Isso aí é um martelo? É um martelo. No pé também tem alguma coisa? Não. Não dá para dormir sem mostrar o rosto dela. Filme, então. É, ela vai sem mostrar o rosto dela também, porque ela vai ficar sem roupa. Você vai colocando... Vai colocar nas coisinhas que eu vou colocar. Vai colocar? Pode ser, entendeu? Pode colocar aqui também? Pode colocar aqui também. Tudo. A senhora é zoada? Sim. A senhora visitou outro presídio? Não. Esse é a primeira vez ou não? Abraça a mão da tiração de chiclete também. Que se tira. O que é o que? Remédio. Quem te entregou isso, você me entregou tudo isso? É. Muito mais remédio. O que é isso? Vou preencher a droga? É droga não. Esse aqui é remédio. O que é? Essa de coco em barco? Eu vou fazer o terceiro... O que é o terceiro? Esse aqui é o terceiro? Se eu for fazer uma, ou de um terceiro. Se eu for... Cadê o celular? E mais uma coisinha atrás, senhora, aqui no esquerdo, aí do lado. E mais uma coisinha atrás. E drogas, tem certeza que são todos, não é, moça? Com certeza. A gente tem que passar a senhora no bolescão só pra gente se atestar, viu? Uhum. A gente tem que passar a senhora.